Olá, pessoal! Sou o professor Antônio Botão, de Arquivologia. Vamos tratar desse tópico tão diferente, mas bastante cobrado em concursos públicos. Vamos começar o nosso conteúdo abordando os conceitos e princípios teóricos que regem a Arquivologia. Arquivologia. Iniciando essa parte, vamos ter aqui três conceitos essenciais para se compreender o que é a Arquivologia, o que ela faz, qual o seu objeto. São eles, Informação, Suporte e Documento. Na área Arquivística, a gente tem o conceito de Informação dado pela seguinte definição. É o resultado do processamento, manipulação, organização de dados, de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe. Então, a informação é algo que agrega o conhecimento. E ela é composta, como vocês podem ver na própria definição, por dados. Dados são ideias que, soltas, não têm valor, mas só te fornece uma ideia. Mas quando um dado se junta com outro dado e isso pode ser manipulado, modificado, a gente diz que se tem Informação. Então, Informação é proveniente de dados que são organizados e manipulados, dando origem às diversas informações. Informações ao homem, aos seres humanos. E, nesse sentido, o conjunto de informações que nós acumulamos ao longo da nossa vida, a gente chama conhecimento. Então, vocês podem perceber que a gente vivencia aí uma tria de conceitos. Dado, Informação, Conhecimento. O conjunto de um gera o outro. Mas vamos nos ater só ao conceito de Informação. Informação, então, é o conjunto de dados que são estruturados, manipulados, organizados, modificados. Mas, nesse sentido, a informação é algo imaterial, intangível. Para nós percebermos ou termos contato com ela, a gente tem que observar a informação materializada. E, para ela estar materializada, ela tem que estar registrada no que chamamos suporte. Suporte é o meio físico no qual a gente registra uma informação. Então, qualquer meio físico onde a gente possa registrar uma informação, a gente dá um nome de suporte. O papel, o suporte mais tradicional que existe, a gente consegue registrar a informação. Mas, também, a gente tem a fotografia, a gente tem o microfilme, a gente tem CD, a gente tem pendrive, a gente tem diversos suportes que também registram informações. E a essa junção de informação com suporte, esse casamento, essa ligação, a gente dá um nome de documento. Documento, de uma forma genérica, é qualquer informação registrada em um suporte. Então, eu peguei uma informação, registrei em um suporte, eu tenho o que a gente chama documento, de uma forma genérica. Mas, existe a diferença entre documento genérico, de uma forma geral, e documento de arquivo. Que implica, nessa definição que está aí, uma informação registrada em um suporte, mas que é produzido, vou colocar essa observação aqui para vocês, porque isso é muito pontual, a diferença entre documento de uma forma genérica e documento de arquivo. Ele é produzido para atender as necessidades da administração. Então, a gente pode começar a entender que o documento de arquivo não incorre em qualquer documento. Qualquer informação que eu registre em um suporte, eu tenho um documento de arquivo. Não. Um documento de arquivo, ou um documento arquivístico, é um documento peculiar, que é o objeto da arquivologia, e consiste em um documento que é gerado para atender a necessidade da administração, para que a administração consiga realizar as suas atividades, os seus processos dentro de uma instituição, e fazer valer aqueles atos que decorrem em atividades, decorrem em decisões, decorrem em procedimentos. Então, os documentos de arquivo, eles sacramentam a execução de um ato dentro da organização. Eles são necessários para o funcionamento das organizações. Sem a produção de documentos, aqui arquivísticos, as instituições não funcionam. Não fazem, não giram a sua engrenagem no sentido de funcionar administrativamente, falando, em termos de fazer valer os procedimentos decorrentes que esses documentos desencadeiam no processo administrativo. Então, este é o documento de arquivo, este é o documento arquivístico. E vale dizer também que o documento de arquivo, ele serve como prova, testemunho de algum ato, de algum fato. Então, ele registra alguma ação, algum acontecimento. Nesse sentido, isso é uma característica que é peculiar do documento de arquivo. Servir de prova, não é verdade? Então, o documento de arquivo, ele testemunha que algo aconteceu. Se alguém questionar, você vai lá e mostra o documento. Tanto no sentido administrativo, quanto no sentido jurídico, fiscal e por aí vai. Quanto no sentido histórico, tudo isso. Então, o documento de arquivo, ele é necessário para o funcionamento das organizações e ele é fonte de prova de algo que aconteceu dentro do funcionamento das organizações. Vamos adiante com mais conceitos. A arquivologia, que é o nosso objeto de estudo. Ela é uma disciplina que está inserida no campo da ciência da informação e surge no contexto da Revolução Francesa. Por que, professor? A Revolução Francesa marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Foi um marco na mudança do mundo que temos aí até hoje. Ela foi o pontapé inicial em algumas coisas, no sentido político, no sentido econômico, no sentido social, no sentido científico. Então, a Revolução Francesa foi algo que marcou, a partir dessa época, mudanças, transformações que atingiram todo o mundo. Então, na Revolução Francesa, muito pontualmente, nesse período, foi quando os estados começavam a se formar. Saímos daquela época do feudalismo, onde o mundo girava em torno de um muro, lá nas terras do senhor feudal, e ele é que comandava com mão de ferro aquelas pessoas, os seus súditos e por aí vai. Então, a Revolução Francesa veio trazer um sentido mais, entre aspas, democrático para o homem em sociedade. Os estados, com as suas fronteiras, começavam a definir melhor as suas políticas, começavam a definir melhor os seus pressupostos de administração, dos seus atos, e, nesse sentido, começava-se a dar uma importância muito maior aos documentos, que eram fontes de registro desses atos do Estado, assim como dos direitos e deveres dos cidadãos, que também estavam ali registrados. Então, o cidadão, quando tivesse algum problema, começava-se a pensar na questão dos direitos humanos, dos direitos dos homens. Então, isso foi muito pontual no sentido de começar a se registrar o que era obrigação e o que era direito. E a disponibilização desses documentos acontecia para o exercício da garantia desses direitos. Então, com isso surgem os arquivos nacionais. Foi nessa época. E aí, a arquivologia emerge como ciência e tem por objetivo cuidar da informação, que é fonte de evidência, fator de prova. E onde estava essa informação? Nos documentos de arquivo. Então, a arquivologia estuda teorias e métodos que tratam da organização dos documentos para converter esses documentos em potencial de informação. Porque o que se busca é o documento, mas o que se quer não é o suporte. O que se quer é a informação que está registrada naquele documento. Para tomada de decisões, gestões de crises, alavancamento de negócios, exercício de cidadania e por aí vai. Então, é nesse contexto que a arquivologia surge. Repare que a arquivologia surge nesse período. Os arquivos nacionais também surgem nesse período. Mas não quer dizer que os arquivos surgem junto com a arquivologia ou a arquivologia surge junto com os arquivos. Os arquivos são mais ancestrais. Os arquivos existem desde a antiguidade. Mas a ciência que vem tratar desses documentos com a devida relevância, com a devida importância, surge aqui, atenção, no contexto da Revolução Francesa. Vamos adiante. Então, a arquivologia, como a gente viu, é a ciência que se encarrega do estudo da organização dos acervos documentais. Desde o momento da sua produção, a produção do documento, passando pelo trâmite, quer dizer, o caminho que ele perfaz, atendendo as necessidades da administração das instituições, até o que a gente chama destinação. O que é destinação dos documentos de arquivo? A destinação é o fim que ele tem depois que ele tramita, depois que ele cumpre as obrigações dele no sentido administrativo e jurídico. Então, a destinação apresenta duas possibilidades. Ou, ele não tem mais valor administrativo e não se verifica nenhum valor histórico nesse documento, ele é, o que a gente chama, eliminado. Situação 2. Não se verifica nenhum valor mais administrativo para esse documento, não vai interferir em mais nada. Mas tem um valor histórico, um potencial que a gente chama informacional, muito grande nesse documento. Então, opa, não serve mais para a administração, mas serve para a história. Então, não vamos jogar fora, não vamos destruir, vamos guardar. Isso aí a gente chama recolhimento. E aí ele vai para o que a gente chama arquivo permanente ou histórico, que eu vou detalhar mais adiante. Então, o objetivo da arquivologia é organizar o acervo para o acesso à informação. Continuando. Aqui, vamos começar a abordar alguns conceitos dos órgãos de documentação, as definições. Vamos trazer aqui agora esses dois conceitos muito parecidos, que falam praticamente a mesma coisa, mas relativos a arquivo. Então, entendam arquivo como acumulação ordenada de documentos. Repara que eu estou falando que arquivo é acumulação de documentos. Então, quando a gente fala em arquivo, eu estou falando um conjunto, não um documento só. Em sua maioria textuais. Por que em sua maioria textuais? Porque arquivo, apesar de ter muito papel, não é só papel. Eu posso ter a informação registrada em um filme, uma fita, um disco, um CD, um pendrive. Isso é diferente do papel, mas também pode ser um documento de arquivo. Criados por uma instituição ou pessoa no curso de suas atividades e preservados para a consecução dos objetivos, visando a utilidade que poderão servir no futuro. E a finalidade dos arquivos? Funcional. Atenção para esse termo funcional. Só arquivo é funcional dentre todos os órgãos de documentação que a gente vai ver aqui na sequência. Então, finalidade funcional implica em quê? Atender a administração. Só arquivo, como órgão de documentação, atende a instituição no sentido do seu funcionamento. No sentido administrativo. Só arquivo. E arquivo, diga-se de passagem, é criado para isso. Arquivo é criado a priori para atender a administração. Ah, professor, mas não tem um arquivo histórico? Tem. Mas arquivo não é criado para ser histórico. Arquivo é uma consequência de um processo. Ele é criado para atender a administração. Ele, no futuro, pode servir, pode se tornar, alguns documentos vão se tornar históricos e formar o que a gente chama arquivo permanente ou histórico. Mas arquivo é criado com fins administrativos. Cuidado com isso em prova de concurso. Então, temos aqui, no conceito de baixo, a mesma coisa que está em cima, só que está dizendo que os arquivos são criados por instituição ou pessoa. E está dizendo que essa instituição pode ser pública ou privada. Então, juntando esses dois conceitos, isso resulta em um conceito que é o oficial que a gente tem para arquivo. Mas a gente já pode fazer uma prévia do que a gente vai ver aqui. Então, arquivo é um conjunto de documentos criado no âmbito das atividades de uma instituição pública ou privada ou da vida de uma pessoa. Quando a gente fala vida de uma pessoa, a vida administrativa. Não é uma receita de bolo, uma lista de mercado. Isso é documento, mas é genérico, não é de arquivo. É a nossa conta de luz, do cartão de crédito, do celular, dos financiamentos. E isso é que é documento de arquivo, que a gente guarda para apresentar em caso de questionamento. A gente prova que está em dia com as nossas obrigações como cidadão. Então, isso é que é um arquivo de uma pessoa física, que a gente considera. E independe do suporte, ser papel ou não, ou ser outro. De qualquer natureza. Então, a consolidação desses dois conceitos resultou no conceito oficial do que a gente chama arquivos aqui no Brasil. Que é esse conceito presente na Lei 8.159 de 1991, que é chamada Lei de Arquivos. É o apelido dela. É a Lei 8.159. Que diz já no seu artigo, segundo o seguinte. Consideram-se arquivos para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos. Claro, uma instituição não só produz documento, ela troca com outras instituições. Então, ela acumula. Por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de atividades específicas. Bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então, nesse sentido, independentemente do meu suporte ou a natureza dos documentos, eu tenho que o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma instituição, público ou privado ou por uma pessoa física, no exercício das suas atividades, eu chamo de arquivos. E, a partir daí, vamos ver os conceitos, as definições dos outros órgãos de documentação para fazer um comparativo e mostrar que a arquivologia é única em alguns aspectos. Vamos adiante. A biblioteca. Vamos ver o conceito de biblioteca. Biblioteca é o conjunto de material. Estão vendo aqui que eu não estou falando em documentos, eu estou falando em material. Em sua maioria é impresso. Por quê? A maioria é impresso, mas não é só impresso. A maioria é jornal, revista e livro. Mas não é só isso. Em uma biblioteca a gente tem mapa, a gente tem microfilme, a gente tem fotografia, a gente tem discos, fitas. Então, é uma gama de material bem diversificado, suportes diversificados. Disposto ordenadamente por estudo, pesquisa e consulta. Sua finalidade é cultural. Olha aí a diferença. A finalidade do arquivo é funcional. Atende à administração. Na biblioteca é cultural. Não atende à administração para o funcionamento da organização. Atende à coletividade, nesse sentido cultural. Então, só o arquivo é funcional. Cuidado com essas comparações. E a biblioteca é um conjunto de material. Material eu não vou chamar de documento. Ah, professor, mas não pode ter um documento lá? Pode. E esse um documento, a gente não vai dizer que é de arquivo. Porque a gente só diz que é documento de arquivo quando o documento está junto do conjunto ao qual ele pertence. Se ele foi tirado desse conjunto ao qual pertence, a gente não tem mais um documento de arquivo. A gente tem um documento. A gente pode até dizer que é histórico, mas não seria arquivístico porque não está junto do fundo ao qual ele pertence. Do conjunto ao qual ele pertence. Então, é essa situação também cuidado com essas nuances entre arquivo e biblioteca. De ter documento ou não ter documento numa biblioteca. Porque isso pode também ensejar uma oportunidade da banca puxar o tapete de vocês na hora de vocês responderem a questão. Um documento numa biblioteca, ele não é documento de arquivo. Ele é um material. É um material bibliográfico, como a gente costuma chamar. Agora, um documento junto do conjunto ao qual ele pertence em um arquivo. Aí eu posso chamar de documento de arquivo. Seguindo aqui. O museu. O museu é uma instituição de interesse público com finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público em geral o conjunto de peças e objetos de valor cultural. Com isso, a finalidade é a mesma da biblioteca. Cultural. A diferença está no material que cada um acumula. Isso aqui é material bibliográfico. Aqui são peças e objetos. Ou a gente chama... Isso só pode estar relacionado a museu. Atenção. Material tridimensional. Essa característica de tridimensionalidade, ela é exclusiva de museu. Ela só pode estar relacionada a museu. Essa palavra tridimensionalidade, por causa do conjunto de objetos que o museu coleciona. A gente não diz acumula. A gente diz coleciona para a biblioteca e para o museu também. Os centros de documentação e informação. Eles abrangem algumas atividades próprias de biblioteca e arquivo. É como se fosse um mix. Claro que não está tudo junto e misturado. Está separado por finalidade. Mas o centro de documentação e informação abrange atividades de arquivo para os documentos de arquivo. E de biblioteca para os materiais de biblioteca. Com finalidade de pesquisa especializada. O que é isso, professor? Tanto os documentos de arquivo quanto material de biblioteca versam sobre um campo científico. Um campo específico de conhecimento. Que é a atividade principal da empresa. A atividade principal da instituição. Para a qual ela foi constituída. Para a qual ela foi criada. Então é como se fosse um arquivo de engenharia. Um arquivo médico. Esses arquivos têm material nos centros de documentação. Material de arquivo, material de biblioteca. Mas versando sobre um campo específico do conhecimento. Então a finalidade é pesquisa especializada. Tudo isso para fazer essa diferenciação para vocês. No sentido de que arquivos são peculiares no que tange a sua finalidade. E a finalidade é funcional. Nenhum dos outros três órgãos de documentação é funcional. No sentido de atender a administração. No funcionamento administrativo das organizações. Vamos adiante. Perdão. Passei a mais. Então tudo isso corrobora o seguinte. Para a importância dos arquivos. Ele é um centro vital de informação. É um veículo de comunicação. Serve para segurança e defesa de direitos. Pessoais, coletivos e institucionais. Se for o caso. E apoia a tomada de decisões. Então o arquivo tem toda essa importância para as instituições. Finalidade, funcional. Servir a administração. E função, guardar e conservar documentos para recuperação da informação. É isso. É para isso que eles são constituídos. Vamos adiante. 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 Obrigado.